Música Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GameTV. E a Rockstar lançou uma nova atualização para a versão de PC do GTA V. Ela visa principalmente consertar alguns problemas na taxa de quadros por segundo que aconteceram depois da última atualização. Além disso, a Rockstar voltou a afirmar que não está tomando nenhuma medida contra os jogadores que usam mods. Apenas continua focada em deixar essas modificações bem longe do GTA Online. E a Microsoft comemora os bons números da sua divisão Xbox, que conseguiu crescer nas vendas. Foi divulgado um relatório e as vendas do Xbox One e 360 nos últimos 3 meses somadas chegaram em 1 milhão e 400 mil unidades. Foi um aumento de 10% se comparado com o mesmo período do ano passado. Apesar desses números positivos, a Microsoft teve uma grande perda de lucros. Mas isso se deve em grande parte à compra e reestruturação da Nokia. E esse foi mais um GameTV. Para continuar ligado no programa e no mundo dos games, basta entrar no nosso site, que é o gametv.com.br. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.